A prisão em flagrante aconteceu numa agência bancária do município de Mamanguape. É o resultado de uma ação conjunta de investigação do núcleo de inteligência previdenciária da Polícia Federal, Polícia Militar e, nesse caso, do serviço de inteligência do próprio banco. O idoso, segundo a polícia, estava acompanhado de uma mulher. Ele ainda está sendo devidamente identificado, mas a polícia já sabe que ele é de Pernambuco. De acordo com as investigações, ele chegou a sacar cerca de R$ 1.400 do BPC, que é o benefício de prestação continuada e que é concedido a idosos que não têm nenhum tipo de renda ou trabalho. As investigações também apontam que trata-se, na verdade, de um grupo de criminosos que vem realizando a fraude em vários estados do Nordeste. Só esse idoso que foi detido hoje teria realizado vários saques utilizando documentos diferentes. Essa quadrilha utilizava idosos. Na data de hoje foi preso esse idoso, que estava vindo do estado de Pernambuco e aportou na agência do Santander e Mamanguape realizando o saque do benefício previdenciário. Já chegaram a fazer saques? Houve prejuízo para a agência? Efetivamente, já são vários saques. O idoso de hoje foi identificado, pelo menos, ele se passando por sete pessoas diferentes e hoje foi realizada a prisão dele em flagrante, logo após realizar mais um saque. E qual o valor desse prejuízo? Já é possível mensurar? Não, a gente ainda está em análise. Foram identificados sete benefícios que esse idoso estava sacando, só que esse grupo utilizava uma série de doses. Então, a partir desse flagrante de hoje, vão ser analisados, esses dados obtidos vão ser novamente reanalisados e aí sim a gente vai ter uma estimativa do valor da fraude perpetrada por esse grupo. É um grupo que atua em todo o Nordeste. Então, basicamente, é um grupo que hoje saiu de Pernambuco e atuava de forma de rodízio, dificultando a atuação da Polícia Federal e de toda a perseguição penal. Então, um mês atua em Pernambuco, na sequência para Paraíba e na sequência no Rio Grande do Norte. Isso para dificultar a atuação da atividade de repressão aí silícito.